Dejeta do ano, marola, ela senta e rebola Me chama pra foder de novo Botato de chava na roda, ela chama, nós brota Ela acha que eu sou criminoso Cartão não é clonado, é black, quer whisky, nós dance Ela sabe que o bonde nervoso MC famoso é moda, botato decola Com o beat do berço no top Lá você é milhão de corola, folgados e mola Os mano tão tudo trevoso Os mano afilota é foda, cansado de história Já disse que eu quero de novo Na lateral, o ano é claro, já disse, tô chato Eu não pulso pra tech dos cá Disse garota que eu não sou bandido Mas ela insistiu em viver no perigo Fica relaxada, não para, chapota de cara Arrajada é faixa de gás Inveja é fato, mas quem tá do lado Cê pide olho no pé no sá Já disse meu mano, cuidado, peito carregado Na moita tamo camuflada O caque é gringo, meu primo, barra, mas tô indo Cê precisa, mano, eu te pico Na hora do rush na noia, um crush na orla Já tô vendo até George Bush Na volta rolando umas horas, os homens na bota Querendo confusão comigo De consultivo, o pai tá abonado De bebe, chinelo, às vezes largado Não desacredito, tô patrocinado Ganhando na via, e nós é spa Mano, é cigarro, o balão é na palha Sempre na espreita, atenção dobrada Os verme de fama, mais quieta do lado Os mano inveja, fala das prata, das nave Das dama, é fã incubado Foi muito corre, ainda não venci Com os pés no chão, sigo o MC É verdade, dói, é chato, corrói Esses pilantas não aguentam, chora, boy Blase de chave, é hit na cara Convoca as piranhas, já descendo, paro Bete do berço, só peça rara Mano, esquece, já tá escrito Tô tipo Dante, caça crocodilo Lala, peruano, tampou o patrão Fiz com vulcanas e os menino é bom Uma casa na praia, rolei bilão De nove do ano, na quanto milhão? Os menino é brabante, vacilão Se é sota na pista, nem beira, nós não Onde é chato, é disposição Vire essa fada, estou no platão